Amor, vou jogar o Uno com o vizinho. O Uno com o vizinho aqui do lado? Vou agora, amor. Agora, ele disse que tem novas regras. Que regra é essa? Ele disse que vai me explicar tudo. Mas ele disse que uma das regras é a carta 7, que tem que ficar em silêncio. Ele disse que o que está do lado pode fazer o que quiser com a outra pessoa e você tem que ficar calado. Não pode retomar. Mas que história é essa, Amanda? Eu não tenho que ter um tipo de regra, não. Porque eu sempre olho as regras para me servir de alguma coisa. Mas é assim agora, amor. Não é não, Amanda. É quantas pessoas vai jogar? Me diz aí. Só eu e ele. Ô, Chif. Só eu e ele. Amanda. Ele disse que não vai jogar com muita gente, não, amor. Amanda, um não é feito para jogar com mais de quatro pessoas. Não, mas ele não quer, não. Tem nada, não. Eu jogo com ele. Não, você não vai jogar esse, não. Ou ele, não. Nem eu ele chamou para convidar. Não, você não vai, não. Mas é muito chato, quer me proibir de tudo. Não é chato, não, amor. Ele tem que me chamar também.